A doação de órgãos e tecidos agora faz parte de uma programação mensal em Londrina. Foi lançado ontem o Setembro Verde para estimular que as famílias conversem sobre o assunto. Só aqui na cidade, 347 pessoas estão na lista de espera do transplante. Há dois anos e meio, o Helda perdia o filho, vítima de um assalto. E foi nesse momento que a família teve que tomar uma difícil decisão. Doar ou não os órgãos de Dereck? Fica nas nossas mãos um momento de vida e morte, mas com sabedoria, com direção de Deus, a gente toma uma decisão que é melhor, que é a doação de vidas para poder ajudar outras vidas que estão necessitando desse momento. Ela nunca teve dúvida. O sim foi a melhor resposta. Os órgãos dele deu para ajudar sete pessoas e, ao mesmo tempo, eu acho que ele está onde ele estiver, ele está feliz também. Londrina vai comemorar pela primeira vez o Dia Municipal do Doador de Órgãos e Tecidos no próximo dia 27. E assim como em outras partes do mundo, a cidade ganhou também o Setembro Verde. O mês inteiro para se pensar e discutir a doação ainda em vida. Eu entendo que esse é o melhor momento de você pensar. Exatamente que você está isenta daquele momento que é o momento da morte, que é duro, que é dolorido. Nós também reconhecemos que as doações mais efetivas são as que as pessoas tiveram essa oportunidade antes deste momento de estar lá no hospital, de ser confrontado com essa oportunidade. O Setembro Verde foi lançado numa cerimônia na Câmara Municipal. O objetivo é estimular a doação de órgãos e tecidos através de informação e até quebra de tabus. Daí o lema, doação de órgãos, fale sobre isso. Os números mostram que quando a família sabe da intenção do paciente, 95% dizem sim. Por outro lado, quando não sabem, 47% dizem não. O comparativo de janeiro a julho de 2014 e 2015 mostra que as doações vêm aumentando. No caso de múltiplos órgãos, passou de 8 para 30. Só de globo ocular, de 34 para 83. Mas ainda tem muita gente na fila de espera. 32 mil pessoas no Brasil, 2 mil no Estado, 347 em Londrina e região. O ideal é que a gente consiga um equilíbrio entre quem chega e quem sai na fila pelo transplante e não pela morte.